Olá, meu nome é Jordana Lopes de Lucena, estou em uma pesquisa junto com Rafael Maia de Almeida e juntos nós fizemos uma pesquisa que se chama Correlação entre Microbiota Intestinal e Distúrbio de Ansiedade e Depressão em Estudantes de Medicina no ano de 2022. Já é sabido há muito tempo que a microbiota intestinal influencia diretamente e indiretamente na ansiedade e na depressão em suas fisiopatologias, justamente pela produção de neurotransmissores, pela modulação do nevo vago, dentre várias outras ações nessa fisiopatologia. Em Estudantes de Medicina nós vemos altos níveis de estresse, por isso nós vemos uma boa população para medir esses níveis de estresse e a sua relação com os hábitos de vida desses estudantes, que podem ser impactados na sua microbiota intestinal, influenciando em sua saúde mental, principalmente no aparecimento de ansiedade e depressão, que são condições patológicas que devem ser analisadas individualmente. A nossa pesquisa foi através de um questionário via Google Forms. Nós recrutamos cerca de 200 pessoas, estudantes de medicina, através de redes sociais, principalmente canais de comunicação, e analisamos graus de inflamação, desbiose, motilidade e estresse e aparecimento de sinais e sintomas de ansiedade e depressão nesses estudantes de medicina, com os seguintes critérios de inclusão. Pacientes de ambos os gêneros, idade entre 18 e 65 anos e estudantes universitários do curso de medicina. E critérios de exclusão, portadores de câncer, etilistas, gestantes, dependentes químicos e fumantes. Nós tivemos alguns contratempos na realização da nossa pesquisa, por isso o prazo do relatório final foi propagado até o dia 14 de outubro. Porém, a pesquisa está sendo realizada e até agora temos 60 respostas, com a maioria do sexo feminino entre 18 e 24 anos, sendo que a maioria apresenta sintomas de altos níveis de estresse, que são compatíveis com alto consumo de alimentos industrializados e pouca higiene do sono, além de alguns critérios para ansiedade e alguns para depressão, cerca de 28% para depressão até agora, com 60 respostas. E a maioria teve amamentação pelo menos até os 6 meses de idade, quando criança, e sem o uso de probióticos e ou simbióticos. Porém, precisamos de mais respostas para ter uma conclusão acerca da pesquisa e a sua relação da microbiota intestinal com a ansiedade e a depressão nesses estudantes. Muito obrigada!